Oi meninas, bem-vindas ao canal Lucina Caxias, que é onde nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é moda. Pantalona no inverno. Nós começamos a mostrar muito agora a pantalona séries e a nova wide, que tem um determinado volume nas pernas. E vocês começaram a fazer essa pergunta. É uma calça que já tem volume embaixo, eu posso usar também um volume em cima, como é que eu uso isso? Como é que eu uso essa pantalona no inverno? Primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês, é uma questão de costume, ponto. Não tem mais do que isso, eu vou dizer porquê. Vocês sabem que eu sou fã da calça cigarreta, eu uso muito a calça cigarreta, acho fácil de usar, acho fácil de decidir o calçado. Mas eu comecei devagarinho usando agora no inverno, muito, a pantalona séries, que tem preguinha. E depois acabamos desenvolvendo a calça wide, que tem volume, mas não tem preguinha. Em outros tecidos eu comecei a me apaixonar justamente por esse volume. O que que traz pra mim esse volume da pantalona? Um chiquê pro look. Você dá um valor diferenciado pro look que tem essa calça com determinado volume, você vê de uma forma diferente. Eu tenho prestado muito mais atenção em looks com pantalona. Comecei a mostrar bastante e vocês começaram a me perguntar, como usar? Eu já tô fazendo esse exercício e já tô usando muito. Por sinal, por sinal, estou usando aqui a minha calça wide, aqui não vai dar pra vocês verem direito. Ela só não tem muito volume aqui, mas embaixo ela desce com a boca abrindo. Tô gravando esse vídeo hoje, é segunda-feira. Eu não vi a hora, nós lançamos acho que sexta-feira. Eu não vi a hora de chegar segunda-feira. Aí fiz stories pra vocês no final de semana. Mas eu não vi a hora de vestir essa calça hoje. Eu agora, claro, tô de pantufa, né gente? Óbvio. Mas eu fui com a minha botinha de saltinho e o meu bico fino. Me achando a tal. Coloquei um casaco. Agora tá um calor, um calor. Que quanto que nós estamos aqui de grau, gente? Já vou falar pra vocês, já vou falar pra vocês. Dá licença, sai aqui. Olha quantos graus que hoje de manhã tava nove. Vinte e quatro. Mas ainda dentro de casa meio friozinho, enfim. Tá, tá tudo bem. Tô usando muito essa calça, tô me amando com essa calça. Já falei pra vocês. Gilvana é da pantalona Ceres, que tem prega na frente. Ela se ama, ela diz que ela acha que aquelas pregas disfarçam a barriguinha que ela tem. Eu prefiro essa que não tem prega. Que é reta, que é lisa. Gente, são gostos. Hoje eu falei com a Kelly, minha outra funcionária. Ela também falou, Lu, eu prefiro a com pregas. Vamos fazer de conta que vocês começaram a amar uma pantalona como eu. Começaram a amar uma calça com volume. Eu coloquei oito peças aqui que vocês podem juntar com a calça pantalona. A primeira, uma blusa gola alta. Eu tô falando inverno, tá, gente? Tô falando inverno. A gola alta, você já tá chique embaixo com a calça. Aí você vai colocar aquela gola alta, parece que fecha, arremata. Pode ser a blusa justinha, a basiquinha. A nossa básica é a marina, entendeu? É uma blusa, uma basiquinha justinha com golinha alta. Maravilhoso. Até você faz a base pra depois jogar alguma outra coisa por cima. Mas enfim. A segunda opção é um tricô. Sendo que esse tricô pode ser essa blusa de gola alta. Mas não necessariamente esse tricô tenha que só ser de gola alta. Pode ser um tricô mais amplo, pode ser um tricô mais solto. Vocês vão ter que saber em que patamar que vocês estão. Você é aquela mulher que gosta de trazer equilíbrio. Então, a calça tá solta, a calça tá bem jogada. E você quer uma coisa mais certinha em cima, menorzinha, mais curtinha. Ou você é uma pessoa mais cool, mais despojada, mais moderna, bem urbana. E quer também algo grande e solto em cima. Aí é você que vai ter que se definir. Todas as peças que eu vou falar aqui pra vocês, inclusive a gola alta. Vocês é que vão ter que definir se é justinha, se é curtinha, se é solta, se é over. Tá tudo bem se você decidir o grande em cima e o grande embaixo. Tá tudo bem, tá valendo. Eu vou colocar aqui fotos pra vocês, pra vocês verem tanto com a parte de cima mais justinha, mais certinha. E a parte de baixo, o amplo da pantalona. Quanto a parte de cima soltona, grandona. Tudo tá valendo. Depende do teu estilo. Uma jaquetinha. Gente, essa jaqueta, essa jaquetinha. Falei jaquetinha, mas é uma jaqueta. Pode ser jeans, pode ser couro, pode ser bomber. Pode ser curtinha, pode ser mais comprida. Essa jaqueta, inclusive, pode ser as puffy. Jaqueta de nylon. Tem dias que, de repente, você tá usando tua pantalona e você vai ter que jogar... Por exemplo, hoje. Hoje eu tava com um casaco com um pouco mais volume. Era o nosso soft, o Cláudia em soft. Ele tem mais volume. Amei! Tá tudo bem. Adorei o look. Então, essa jaqueta que eu tô falando, tanto pode ser uma jaquetinha, quanto jaqueta maior. Quanto jaqueta over. É você que vai decidir também. Quatro. Um blazer. Ah... Gente, e vocês viram que tem blazer cropped, tem blazer normal e tem blazer over. Mais uma vez aí falo pra vocês, depende do teu estilo. Você que vai definir. Eu vou tentar colocar foto de tudo aqui, tá? Tanto mais juntinho, quanto os maiores. Que é pra vocês tentarem, visualizando as fotos, identificar aonde vocês se encaixam. Bom, vamos lá. Depois do blazer, vamos pra um colete? Vocês é que vão dizer se vocês querem um coletinho ou um coletão. Uma coisa maior, um tricô, um coleto em tricô, um coleto de alfaiataria, um coleto mais longo, um coleto mais curto. É você que vai definir. Sexto, um moletom. Lá na nossa fábrica, nós temos um moletom desde o Virginia, que ele é um cropped. Digamos um cropped, no umbigo, vai. Talvez desce um pouquinho, mas ele é largo. Tô louca pra fazer um look assim pra vocês, quero mostrar com essa pantalona. Apesar de que sábado eu tava assim. Sábado que eu fui no salão, eu tava com uma wide em visco moletinho, que ela é soltona, né? Estilo pantalona. E eu coloquei a blusão Virginia. Ele é largo, amplo. Eu gosto. Acima do quadril, assim. Entre o quadril e a cintura. Adoro usar isso. Eu gosto. Então eu acho muito bonito, sim, uma calça com volume e jogar o moletom. Mais uma vez, vocês aqui vão definir grandão, compridão, curto, cropped, larguinho, justinho. Não venham com preconceito, tá, gente? E outra coisa. Às vezes vocês não têm preconceito com a roupa, mas fica aquela amiga, aquela esparentaiada, aquela gentaiada no ouvido falando que isso, por que que se usa isso, por que que se usa aquilo. Pronto, já bloqueia, gente. Aquele negócio que nós queríamos, que nós tivéssemos loucas pra usar, já vem alguém, já enfermiza, já não quer usar. Muito que vocês escutam, tá? Tem coisa que entra por aqui, sai por ali, ó, gente, deixa batido e usa como tu gosta. Isso é a intriga da oposição. Sétimo, um poncho ou uma pachimina, tá? Então, por exemplo, como eu tô aqui, tô com a minha blusinha básica, tá, já um ponchinho, uma pachimina nos ombros, enfim. Aquele nosso ponchinho bela, eu usei, eu acho, esses dias. Joguei ponchinho bela em cima desse daqui, eu achei que ficou uma graça. Pode ser um poncho grande também, não vamos levar só pra poncho curtinho. Se você tiver afim com a tua pantalã, você usa um poncho até quase no joelho. Tá valendo. E a oitava e última sugestão, gente, isso aqui é aqui pra cá pro sul, isso aqui é a mulherada que mora aqui no sul, gente, vocês têm que ter uma coisa em menos. Não adianta vocês quererem sair bonita, mas congelada de frio. Então, o oitavo item é um casaco sobretudo, um casacão, uma coisa longa, uma coisa que cubra, uma coisa que tape a tua b***, uma coisa que você não vá passar frio. Principalmente agora, tá tendo muita época de festa junina e tal, normalmente as festas juninas são mais no elento, são mais fora. Como é que você vai? Morrendo, congelada? Ah, gente, fica uma meia calça por baixo, uma bota aqui, uma gola alta térmica e põe um casacão por cima, linda, maravilhosa. E depois, como dizia a mãe, depois passa frio, dá dor na bexiga, então fica em casa. Gente, oito itens, então, aqui que eu falei pra vocês, pra você juntar com a pantalona. E se joga. Tem vontade de usar com coisa grandona em cima? Usa. Prefere justinho? Põe a justinha. Gente, vocês é que mandam no lucro de vocês, não deixa ninguém ficar palpitando muito não, tá bom? Vamos ser felizes. Como que você usa a tua pantalona no inverno? Aliás, você usa a pantalona no inverno? Começamos por aí, tá? Deixa nos comentários. Curta, comenta, se inscreve, ativa o sininho, manda pras amigas, deixa um joinha pra ajudar o canal. Cuida que às vezes você tá assistindo os meus vídeos, mas não faz parte dessa família, então, please, faz parte dessa família aqui, desses gatos, desses cachorros, vocês viram que eu não fui filmar lá dentro hoje. Tá tão bom aqui, na minha churrasqueira, no meu home office, que vocês sabem que o meu home office é aqui, nessa churrasqueira, nessa mesa aqui, né? E eu não quis sair daqui. Então, eu vou ter que gravar um segundo vídeo agora e vai ser aqui, aonde eu tô, não tô afim de entrar. Dentro da minha casa tá gelado. Um beijo e fui.